Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos então ao e-mail de hoje. Dela que diz assim, Olá André, tudo bem? Tudo ótimo, minha querida? Espero que com você também. Estou viciada em seus vídeos. Eita, Lele, ó, Clô! Estou viciada aqui, hein? Dá uma cheirada aí, dá uma cheirada na carreirinha. Ai, que horror, sou tão contrário às drogas. Dá uma cheirada na carreirinha. Bom, então, eu terminei um relacionamento onde só brigávamos, terminando sem conversar. Apenas paramos de nos falar, não nos procuramos mais. Bom, a minha pergunta é, o que fazer para esquecer um cara que só me fez mal, minha querida? Ó, eu não sei o que vem daqui para baixo, mas o que fazer para esquecer um cara que só te fez mal? A recordação que você deve ter é do mal que ele te fez. Não é? Pô, você já imaginou? Tem determinadas situações que quando eu lembro, eu penso, não em nível de relacionamento, não. Coisas assim, que foram situações que trouxeram mal-estar, situações vexatórias, situações constrangedoras. Você fala, Deus me lembra, pelo amor de Deus, mas não quero passar por uma situação daquela que nunca mais na minha vida. Ai, pelo amor de Deus! Pô, vamos voltar aqui à sua questão? Sabe, o que fazer para esquecer um cara que só me fez mal? Vou voltar para essa situação? Deus me livre! É aí que a gente se apoia. Mas às vezes a gente se apoia muito mais no sentimento. Aquela coisa que a gente fica... Ai, aquela coisa romanticizada. Aquela coisa idealizada. Então eu fico lembrando daqueles momentos bons e jogo tudo o mal que me fez por ralo. Como se não tivesse acontecido. Aconteceu. Aconteceu. Ah, mas as pessoas não podem mudar? Tá. E o que ele me fez que mostra que tem mudança? Pelo contrário. Por de conversar, então significa que também não quer mais nada. Então, e aí? Não é mais fácil eu pensar, então, em tudo isso que aconteceu, no mal que me fez? Eu quero voltar para uma situação que me faz mal? Entende? Me parece alguma questão assim. Imagine que a gente tivesse se curado de uma doença. A gente saiu. A gente estava num lugar em que a gente podia ser contaminado por aquela doença. E aí a gente saiu daquele lugar. A gente quer voltar e correr o risco de ser contaminado de novo? De adquirir, de fato, o vírus? Não é mais fácil eu seguir meu caminho daqui para frente, onde não tem mais aquele vírus. Agora, eu quero voltar para aquela situação? Ele tinha 23 e eu 35. Já se passaram 7 meses. Tenho vontade de conhecer alguém, mas sinto que estou fechada, travada. O que eu faço para libertar o passado e ser feliz conhecendo um novo amor? Um amor positivo e verdadeiro. Então, será que não é porque todo mundo que se apresenta no presente, você compara a partir do passado, procurando encontrar no presente as características do passado? Você não vai encontrar. Entende? Ah, eu quero, né? Ah, então... E aí ele é a pessoa que eu amei, a pessoa que não sei o que, nunca mais vou amar ninguém. Quando a gente já coloca esse pensamento, eu nunca mais vou amar ninguém, como eu amei aquele inferno ali. Então, o que que acontece? Eu olho o hoje a partir do ontem. Eu coloco como critério para o hoje, o ontem. Porque eu acredito que eu nunca mais vou amar ninguém, como eu amei aquele ali. Então, eu quero enxergar em quem está passando agora, o reflexo dele. Não nas atitudes que me fez mal, mas no que me atraía. É, no que me pegava. E aí eu não vejo graça, porque aí eu vejo que não é... Ah, então, mas não é. E não é. Porque ele é ele. E as outras pessoas são as outras pessoas, e eu sou eu. E eu tenho que me dar uma chance para que eu possa viver algo diferente. As outras pessoas, por sua vez, também, não vão reproduzir o mal que a outra pessoa me fez. As outras pessoas... Por isso que às vezes eu me fecho. Porque eu não dou chance, porque eu acredito que todos os outros me farão o que aquele outro me fez. Outro dia, num farol, vi o carro do meu ex. Sabia que era ele pela placa, mas não consegui olhar para o lado. Não consegui olhar para ele e fiquei mal depois. Quando penso nele, fico mal. Mas é um mal, porque ele só me fez mal por dois anos. Dizia que gostava de mim, mas só me prendeu. Não queria viver a vida comigo. Digo, curtir, viajar e ir num parque. Ficar ao meu lado, vivendo as coisas boas e simples da vida. Cheguei a pensar que ele era gay. Risos, ela colocou. Mas por quê? Só porque ele te fez mal? O gay torturador, né? Com chicotinho. Mulher maldita. Mulher maldita. Ele só se queixava, só brigava... Ai, meu Deus, desculpa. Meu Deus, me dá crise. Ele só se queixava, só brigava. Tinha ciúmes do mundo. Só sei que hoje tenho vontade de conhecer alguém e não estou conseguindo. O que faço para liberar essa trava que me impede de conhecer alguém? Bom, já respondi, né? Será que é porque ficou uma situação mal resolvida lá atrás? É, vocês nem conversaram, né? Quer dizer, parece que você não descarregou. Sabe, às vezes tem que vomitar algumas coisas, né? Para que eu possa respirar aliviado. Quer dizer, e ter consciência de que aquele ciclo foi encerrado. Eu encerrei esse ciclo. Isso aí já faz parte do meu passado. Eu trago as aprendizagens. E eu não posso julgar as pessoas do hoje a partir do ontem. Porque cada pessoa é uma. Eu também sou uma outra pessoa. A partir daquela experiência. E essa é a grandeza e a beleza da vida. Mas depende também da nossa ação. Porque a vida por si só também não faz milagre. Se a gente também não assumir as características que a vida nos proporciona. E a gente ter um posicionamento diante dessa vida. Porque senão, ah, a vida é uma maravilha. Tá, mas como eu me porto diante da vida é o que vai fazer com que a vida seja maravilhosa. Né? Bom, é isso. Obrigada por tudo sempre. Um grande abraço. Aí ela coloca em off. Bom, como não sabe quem é, eu vou ler o que tá em off aqui, né? Ninguém sabe quem é mesmo, né? Tô na seca esse tempo todo. Tanto tempo, né? Sem beijar na boca. Acho que até desaprendi. Ah, imagina, minha querida. Essas coisas, né? A gente nunca desaprende. Uh, meu bem. É igual a andar de bicicleta. Basta uma pedaladinha. A gente, uh, já sabe como que é. Já tá ali em cima de novo. Muito obrigado. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Me siga nas redes sociais. Participe. Participe de todas as sessões que constituem o canal Clube de Vista aqui no YouTube. Muito obrigado. E um forte abraço. Participe de todas as sessões que constituem o canal Clube de Vista aqui no YouTube. Legenda Adriana Zanotto